A Inara, de 10 anos, que fez a abertura da campanha Maia e Laranja em Caxias, é contra o casamento de meninas da idade dela. Porque nós, crianças, devemos estudar, brincar, essas coisas de criança. E porque devemos casar só quando crescer, e depende de quando terminar nossos estudos. Todas as crianças menores de idade e adolescentes deveriam ser poupadas da violência sexual e do casamento precoce. Tem uma debatida na abertura da campanha pela juíza da 4ª Vara de Caxias, Marcela Lobo, junto a Anselmo Souza, gerente da Plan de Codó, e outros dois representantes, junto a pessoas ligadas a órgãos de proteção a crianças e adolescentes. Nós sabemos que no Brasil esse ainda é um problema extremamente recorrente, e o Maranhão figura como o segundo maior estado em números de casamentos infantis. Então é uma oportunidade que a gente tem de discutir com o público, conscientizar as pessoas sobre a necessidade de uma proteção diferenciada da criança e do adolescente, não apenas para coibir os crimes, mas também para coibir relacionamentos precoces, que porventura podem prejudicar o desenvolvimento completo dessas crianças e adolescentes. Durante o evento, a exibição do documentário Casamento Infantil, da Plan Internacional Brasil. Um documentário gravado ano passado em São Paulo e na cidade de Codó, no Maranhão, que traz casos de casamentos infantis em cidades que apresentam realidades distintas. O intuito é trazer o tema para uma nova perspectiva, já que muitas vezes ele não é visto como um problema que afeta milhares de meninas diariamente em todo o país. É uma situação ainda muito vivida por as nossas meninas aqui. São meninas de 15, 16 anos que se casam, são meninas de 15, 16 anos que ficam grávidas. O mês de maio é dedicado a esse combate. Não que a gente só pare no mês de maio, mas é importante que os pais, professores, todos os agentes, todas as pessoas se empenhem nessa luta contra esse abuso de crianças e do adolescente. A melhor forma de combater esse tipo de crime é denunciando. Bem, nós temos diversos canais de comunicação. As pessoas podem procurar a delegacia, podem procurar o fórum, podem procurar o Ministério Público, mas também podem utilizar os canais de denúncia do 180 e o Disque 100, que são canais que inclusive viabilizam, caso a pessoa não queira se identificar, denúncias anônimas que permitem que o Conselho Tutelar e o Ministério Público, o Defensor e a Delegacia tomem conhecimento e procedam as investigações necessárias a respeito da situação.